Os músicos britânicos do Nectar formaram a banda após se conhecerem enquanto tocavam como músicos de apoio nos clubes de rock de Hamburgo, na Alemanha, no final da década de 60. E foi a Alemanha que abraçou o Nectar no começo, proporcionando à banda o lançamento de seu primeiro álbum. O Nectar é uma das principais influências do baixista Steve Harris, do Iron Maiden, principalmente nos longos temas com climas mais progressivos da fase atual da banda. King of Twilight é uma música do segundo álbum do Nectar, a Tab in the Ocean, de 1972.